Você ainda tem dúvida do que é o Espiritismo? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é essa doutrina. Solta a vinheta. Fala, jovem espírita! Esse é o primeiro vídeo de conteúdo aqui no nosso canal e nada melhor do que começar falando o que é o Espiritismo. Pra muitas pessoas, essa ainda é uma pergunta sem resposta ou não sabe exatamente do que se trata. Vou te explicar exatamente o que é, como nasceu, do que ele fala, quais assuntos aborda e o que a gente segue, quais livros a gente segue. E você vai ver que não existe nenhum mistério por trás disso. É tudo muito simples, segue em leis naturais. E lembrando que o foco do Espiritismo é o amor. Da mesma forma que Jesus veio nos ensinar. Só que antes de eu falar exatamente o que é, vamos fazer um combinado? Se eu te explicar e você entender tudo direitinho, como que é o que, como que funciona, aí você se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você não gostou, se você não entendeu o que eu quis dizer, se não ficou claro ainda pra você, então deixa o seu dislike. Só que se você deixar o dislike, a espiritualidade vai ficar muito triste com você. Se é isso que você quer... Eu não quero! Pode-se dizer que o Espiritismo como doutrina nasceu oficialmente em 18 de abril de 1857, que foi quando o primeiro livro, a primeira edição do Livro dos Espíritos, foi publicada pelo Allan Kardec na França. E ele nasceu de uma forma bem resumida, mas tem um filme da Allan Kardec que, por sinal, é muito bom, mas que explica toda essa trajetória. Mas de forma resumida, Allan Kardec era um professor, era um cientista, e ele ficava muito intrigado com o fenômeno das mesas girantes que estava acontecendo na França. E ele foi estudar mais a fundo do que se tratava. Então, com base em método científico, a gente vai falar isso mais pra frente, com base em método científico, em uma série de perguntas, de respostas, e de um estudo muito aprofundado, que durou anos, foi que ele deu início, codificou aí o que a gente conhece hoje como o Espiritismo. E se você se perguntar o que o Espiritismo estuda, qual que é a base do Espiritismo, em primeiro lugar, acima de tudo, são as leis de Cristo, porque é uma doutrina cristã, muitos ainda não sabem, mas é uma doutrina cristã, e acima de tudo estão as palavras, os ensinamentos que nosso Mestre deixou. Mas, falando mais especificamente do Espiritismo, a gente se baseia no Pentateuco, que são cinco livros codificados pelo Allan Kardec, que são, espero que minha memória não fale agora, mas são o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também, aliado a isso, a gente se baseia muito também nas revistas espíritas, que foi o que o Allan Kardec ficou publicando aí, ano após ano, até a sua morte. Esses são, como pode-se dizer, talvez os oficiais, mas, aliado a isso, tem muitos escritores, muitos escritores espíritas, que se usa e se aceita amplamente o que eles escreveram como parte da doutrina espírita, que agregou muito. E são escritores como Chico Xavier, como Divaldo Franco, e vários outros que também passam conteúdo muito interessante, muitos livros que foram psicografados por tantos espíritos. Talvez você já tenha ouvido falar que o Espiritismo é uma religião. A gente prefere dizer que o Espiritismo é uma doutrina, porque ele alia ciência, filosofia e religião. Quando a gente diz, e eu estou usando aí as palavras do Raul Teixeira, que é um baita palestrante, quando se diz que o Espiritismo é uma ciência, foi no sentido de dizer que ele foi construído em base de um método, em base de um método científico, em base de estudo, de contestação, de perguntas. Então, da mesma forma que se use em outras ciências, métodos, para se comprovar, para se chegar em uma conclusão, o Espiritismo também chegou nas suas conclusões por meio de todo esse método. Mas não que a gente use, que a gente lide com os Espíritos, da mesma forma que um químico se utiliza dos elementos químicos, ou que o físico se utiliza das leis da gravidade, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Já no campo da filosofia, o Espiritismo também é filosofia, porque ele indaga, e eu vou falar um pouco isso mais para frente também, mas ele indaga questões que sempre abalaram, sempre estiveram presentes aí na mente de grandes pensadores. Que é para onde a gente vai, de onde a gente veio, como a gente nasceu, o que acontece depois da morte. Então, quem é Deus, o que é Deus, como regem as leis do universo. E, por conta dessas indagações, desse tipo de pergunta que se faz, e se diz também que é uma filosofia. Mas é uma área mais específica da filosofia, que é a religião, por se tratar desse relacionamento com Deus, desse macro, desse microcosmos que é o ser humano. Então, por isso que se forma essa trindade de ciência, de filosofia e de religião também. Como eu já disse, lembrando, a gente segue os passos de Jesus. Então, por isso também se classifica como uma religião, no sentido de trabalhar todo esse lado de auto-evolução, de leis morais. E se você perguntar o que o Espiritismo estuda? Além de todas as leis morais, como eu já comentei, que buscam o auto-aperfeiçoamento, que buscam que as pessoas sejam pessoas melhores, o Espiritismo também estuda temas como a reencarnação, também estuda temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a relação entre os Espíritos desencarnados e Espíritos desencarnados. Estuda também os tipos de mediunidade que podem existir em pessoas, mas tudo isso são temas que a gente pode falar mais, de uma forma mais detalhada, em um outro vídeo mais específico, para esse aqui também não ficar muito longo, porque cada um desses temas que o Espiritismo estuda é, com certeza, algo muito amplo, algo muito vago. Algo muito vago não, né? Mas algo muito amplo. Lembrando que o foco do Espiritismo, como pode ter sido lá atrás, quando as pessoas entravam no Espiritismo por conta da curiosidade, o foco do Espiritismo não são os efeitos mediúnicos, não são aqueles efeitos que impressionam os olhos, que geram curiosidade e que podem trazer multidões dependendo desses efeitos. O foco do Espiritismo é o estudo, é o conhecimento, e aplicar esses conhecimentos na nossa própria vida, para a nossa própria evolução. E utilizando aqui das palavras do nosso querido Divaldo Franco, o objetivo é dissipar a ignorância e combater as más inclinações. Em resumo, é uma doutrina de amor que segue os passos de Cristo e que busca, através do conhecimento, auxiliar as pessoas na busca da auto-evolução. Mas é isso, gente. Aqui é um resumo muito breve do que é o Espiritismo. Espero que você saia desse vídeo entendendo um pouco melhor sobre o que é. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente pode usar a sua dúvida para criar um vídeo novo. E caso você ainda conheça aquela pessoa que não sabe exatamente o que é o Espiritismo, mas tem curiosidade e quer entender um pouco melhor o que é, pegue esse vídeo e manda para essa pessoa que com certeza você vai estar respondendo a pergunta dela. E um outro ponto, caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui o seu like, porque assim o YouTube vai entender que é um bom vídeo, um bom conteúdo e vai mostrar ele para mais pessoas. Então eu vou ficando por aqui e tchau, tchau! 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 Tchau!